Bom senhores, aqui é a CB500, nós trocamos aqui o aditivo do radiador dela, botamos aqui o aditivo aqui, ela está ligada aqui, aguardando disparar o eletroventilador que fica ali no radiador, para poder a gente ver a estação de ar do sistema, entendeu? A moto está ligada, sendo monitorada aqui, ela não tem marcador de temperatura no panela, só tem uma lâmpada de advertência, então aqui a gente tem que estar monitorando o ventilador aqui, que fica aqui o eletro, nessa região aqui, ele vai disparar, como ele disparar por duas vezes, pronto, disparou agora, olha lá ele virando, o ventilador virando, está vendo aqui, ela acabou de disparar o ventilador, vai sair no vento aqui, olha, então quando ele desligar o ventilador, aí eu vou desligar a moto, para verificar o nível da água, que é verificado aqui senhor, o nível da água, para esta tampa aqui, e aqui depois vai estabelecer, aqui ó, reservatório de expansão, fica aqui, está vendo aqui, essa pecinha branca aqui ó, nessa tampinha, fica reservatório de expansão lá embaixo, tem um nívelzinho que fica marca máxima e marca mínima, vou completar o nível direitinho, e o aditivo usado senhores, foi aqui, original da Honda, aditivo original da Honda, com água desmineralizada, que é a água destilada, então 50% de aditivo, 50% de água, fizemos aqui a solução ó, solução perfeita, está vendo aqui ela, e colocamos na moto. E aí